Música Salve família, mais uma edição aí, certo? Monstro Errei Salve família, Diego Albuquerque, Chat Games na área e é nóis Tamo junto, rapaziada Seguinte, recebendo coisas do correio aí, certo? Esse aqui veio do Claudio Arruda Foi no leilão que eu participei, eu dei uma oferta lá e ele aceitou E é isso aí família, então vamos aí, ó Quando eu peguei a encomenda, galera, eu vi que ela tava meio solta, certo? Eu espero que ela esteja bem embalada dentro da caixa, mano E se tiver algum quebradinho, alguma coisa, vai ficar louco o bagulho pro seu lado, hein Claudião? Você tá ligado que é nóis, parça Então vamos abrir a caixa aqui, certo? Eu já sei o que é, né mano, é pro meu uso isso aqui Não sei até quando vai ser pro meu uso, mas por enquanto vai ser pro meu uso Vamos ver aí, né mano Se eu vou curtir essa bagaça Espero que a bateria da câmera não acabe Se acabar eu vou ficar muito triste Tá com jornais aqui, família, ó Só que eu não gostei da embalagem E o telefone tocou Mas é uma zica do pântano Casa do torcego que incomoda na hora da gravação Alô Boa tarde Só um minuto Mãe, soma daqui, vai pra lá Pronto família, retomando o vídeo aí, certo? Claudião, não gostei da embalagem, cara Só sendo sincero pra você Mas ela veio bem É uma câmera aí, ó Câmera EA Do Playstation 4, família E veio também o Bagulhinho aqui, ó Que eu não sei o nome Que eu esqueci Um tripé, vamos dizer O encaixe da câmera, sei lá É isso aqui Vai aqui, parça, ó É o encaixe da câmera aí, certo? Aqui, ó Que encaixa aqui e já era Então é isso, família Tamo junto, ó Recebi aí, certo? A câmera EA do Playstation 3 Do Playstation 4 EA câmera, sei lá o nome disso aqui Uma mulher ligou aí Enchendo o saco da Madalena aí Que é a minha fé Certo? Fala alguma coisa aí, bucho Tô fora E é isso, família Tamo junto aí, ó Eu não sei o que eu... Mano, como que funciona Esse bagulho aqui, parça Será que é assim, tio? Vamos ver, mano Então vamos aí É isso aí, família Quero agradecer a todos aí Que estão gostando do canal Tá tendo um rendimento Que eu não esperava, certo? O último vídeo aí Foi bastante polêmico Algumas pessoas gostaram Outras pessoas não gostaram Mas desde já Eu quero agradecer a todos aí Beleza? E que Deus abençoe a todos sempre, velho Sempre mesmo Tamo junto E é nóis, família Deus abençoe a todos sempre Fui! Uuuh! Tchau, tchau, tchau.